E galera, salve, salve a todos! Beleza, rapaziada? Barão e Games na área com mais um vídeo aí de A-Football, tá? Hoje aí, mostrando pra vocês o que chegou nessa última manutenção, tá? A nossa última manutenção aí, chegou muita coisa bacana aí A partir do dia 16 vai estar chegando um PECs aí, mano Vai estar chegando coisa para caramba aí, tá? Lógico que pra você estar gastando aquela grana, né gente? Deixe seu like, se inscreve, compartilhe com geral esse vídeo Fala que é só aqui que tem todos os tipos de conteúdo aí de A-Football Resumão aí dessa última manutenção Infelizmente, eu não consegui ficar porque tá demorando demais, mano Não sei nem que hora que o jogo abriu Comenta aqui embaixo que horas que o jogo abriu E bora pra cima aí dessa primeira divisão aí, beleza galera? Sem mais enrolação, simbora pro vídeo E tamo de volta aí, manos, ó Se você não segue o nosso grupo do Facebook, nosso Twitter, nosso Instagram Fortalece lá pra tá ajudando aí o Barofsky, tá mano? A primeira coisa aqui, galera, ó Chegou aqui os dois eventos aqui Um é os offline e mais um aqui online Pra ganhar GP e algumas outras coisas aqui, ó Partidas IA contra aqui a Roma E essa aqui, a partir das... Isso aqui é um online aqui World Club aqui, tá? Só entrar aqui que você consegue dar uma olhada aí No que veio aqui É... Que premiação aqui? Só você dar uma olhada aqui na... Entrou, dá uma olhada e vê qual que é a premiação que chegou Aqui, tá bom? Um, dois pontos, tá? Dá uma olhada aí Já é, Elvis? Box, mano Box chegou, o jogador Se não me engano Vai ser o melhor, mano Ou um dos melhores, tá? É o Johan Pirlo aqui, ó O Pirlo, galera Pirlo Michael Owen E o Kohler Vale a pena rodar, Barão? Na minha opinião, sim Só por causa do Pirlo, mano Se você ainda não viu esse Pirlo aqui Dá uma pesquisada aí, ó Itália de 2007 Lendário Pesquisem aí Esse Pirlo aqui, galera Se liga Na ficha base, ó Na ficha base aí Do Pirlo, tá? Na ficha base do Pirlo, ó Monstro Monstro, monstro, monstro Só na ficha base Então Se você já quiser arriscar aí, tá? Arrisca Vou dar um girinho aqui Não sei se... Ó Vamos lá Quem sabe Quem sabe, hein? Quem sabe, hein? Já pensaram? Liga aí O Bates Três estrelas Azar demais, pô Azar demais, galera Ó Bisqueira Suleimanã Tchau, Suleimanã Suleimanã Beleza? Enfim, depois nós fazemos um pack up aí É... No decorrer aí Das lives, tá? Chegou aqui Mais alguma coisa aqui Acho que os mesmos packs ainda Esses aqui 20 dias 20 dias 20 dias Beleza? Chegou um GPzinho aí pra vocês também aí Pra... De desculpa, tal Aqueles velhos GP 50 mil aí Beleza, mano? E o principal agora aqui É os packs que estão chegando No próximo dia 16 Tá, mano? E aqui no site aqui, galera Os novos packs que estão chegando Tá, mano? Os novos packs que estão chegando Ó Cada pacote de clube vai vir falando alguma coisa aqui Ó É... Duas mil moedas Um cartão lendário Creio eu que já comprando os pacotes Já vai ganhar a carta lendária, tá? É... Aqui vem mostrando aqui os packs É o lendário aqui do FAT Beleza? O lendário do Pamecano Ó O lendário do Rashford Tá? Se quiser dar uma pausa depois aí E aqui embaixo vai vir Os outros pacotes de clube Que não vão vir em lendário nenhum Porém, destaque Mil My Club Também disponível a partir do dia 16 Ó Como eu falei pra vocês Estão vindo mais cartas apelona A Konami Ela não ia dar mole De não vir com cartinhas apelona Pra gente não tá comprando Então a partir do dia 16 Na próxima quinta-feira aí Corujão Vai ter aí uma mega live De novo, hein? Pacotes aqui do embaixador Messi, Neymar Como vocês podem estar vendo aí As cartinhas mais apelona Estão chegando, tá? Sem meu Messi Eu não consigo Vai vir aqui, ó O Messi O Neymar Um lendário exclusivo E 10 preparadores aqui De 4 mil 15 preparadores de 4 mil Pra galera aí, ó Além de mais 10 jogadores de destaque Se eu não me engano Que vai vir no pé aqui, ó Moedas em futebol Cartão de jogador lendário E design exclusivo Com assinatura de jogadores Cartão de jogador Em destaque 10 vezes, ó Mais 10 cartas aí Provavelmente do Messi destaque aí Pra vocês aí Bom, vamos ver Eu queria que seja isso, tá? E programas aí 4 mil programas De 15 Pra estar upando ele aí Disponível pra comprar Também Semana que vem Tá, galera? Então esses pacotes aí Estão chegando Pra você torrar Aquela graninha Lembrando, mano Antes de comprar Dá uma olhadinha na ficha Vai no Pass Hub E vem aqui no canal Já vai ter alguma coisinha Respeito também aqui Desses jogadores no canal Pra gente não tá comprando aí Gato pro lebre de novo, né? Já comprando aí Os jogadores aí Que só vai fazer raiva no jogo Então é melhor a gente ficar De olho aqui Pra não tá perdendo aí E comprando aí Os caras errados, tá? Então semana que vem Vem pack aí Pra gente aí Com lendários Os jogadores Provavelmente mais brabo aí Beleza, galera? Deixe seu like Comenta aí embaixo Gostou ou não gostou Semana que vem aí Vai ter uma mega live Estão todos convidados aí, tá? Todos os dias tem live Aqui no canal Ou não deve ser Tô lá Será bem-vindo Valeu, rapaziada Ó, segue lá O grupo do Facebook Fortalecer O Twitter E o Instagram, hein? Tamo junto, galera Ó Fui, mano Hoje